Publish News, entrevista no ar, pensando em festa. Em 2025, vai fazer 50 anos que Rui Campos é um dos grandes livreiros desse nosso país, desde quando ele abriu, em 1975, a Livraria Muro, nas catacumbas de Ipanema, até essa nossa admiradíssima rede de livrarias, Travessa. Campos, obrigado por abrir uma brecha no seu tempo para falar aqui no Publish News Entrevista, a gente chegando ao fim desse ano complicado de 2020. Aliás, eu tenho começado as entrevistas ultimamente perguntando sobre isso, sobre o tempo, como é que anda a sua relação com o tempo, especialmente nesse ano. Eu ouvi uma frase num livro, agora não me lembro, um autor espanhol que tinha uma frase muito linda, que era o tempo perdeu as suas horas. Enfim, está tudo muito louco. Quem acha que sabe o que está acontecendo é porque está muito mal informado. Porque ninguém sabe, né? E desde que isso começou, que a gente tinha aquela perspectiva de uma coisa que vai... Isso, talvez demore, isso vai demorar dois meses, a gente já ficava apavorado, né? Com os dois meses. E agora estamos aí já entrando nesse oitavo mês, sei lá quanto, perdi a conta. É realmente muito difícil, né? Eu gosto, eu falo isso com meus amigos e com as minhas pessoas chegadas, eu falo, vocês me conhecem, todo mundo é angustiado e sofrendo com a pandemia, eu falo assim, vocês conseguem ter noção do que é para o Rui, esse personagem, acordar de manhã e pensar assim, todas as lojas estão fechadas. Porque eu sou daquele tipo que eu fico muito ligado em tudo, né? Se tem algum problema, eu gosto muito de trocar lâmpada e, enfim, cuidar dos detalhes, muito ligado na coisa das lojas, desde que era uma loja de 20 metros quadrados. Então, acordar de manhã e pensar que as lojas estavam todas fechadas, era o taxímetro andando, né? Treque, treque, treque. Aquilo foi realmente, foram momentos muito difíceis, né? Mas a gente a tudo se adapta, né? Então, as coisas foram... Bom, estamos aqui agora, né? Como a gente gosta de usar, né? Vamos atravessar. A gente tem usado essa coisa. E eu ouvi também uma... uma tirada muito boa do Churchill, que ele fala assim, se você está atravessando o inferno, continue atravessando. Senão... Não para nem para ir no banheiro do diabo. É. Rui, você... Todas as entrevistas que eu tive o prazer de ouvir e assistir com você, eu me esqueci que estava ali um empresário, no sentido que estava um livreiro, o tempo inteiro falando, livreiro como um apaixonado pelos livros e pela literatura, e pelo meio do livro, dos autores, dos editores, enfim. Mas você é um empresário, e é um grande empresário. Você tem várias... Você cuida, você é responsável, você vai dormir todos os dias com um monte de empregos nas suas costas, com responsabilidade por esses imóveis, pelos livros, o impacto nas editoras, enfim. Tudo o que acontece. Então, a pergunta é essa. Esse personagem... Você falou de um jeito muito legal. Esse personagem, Rui, quando ele se olha no espelho, ele vê o livreiro de sempre ou ele vê também fortemente esse empresário? Tem outra tirada que eu acho maravilhosa, que é a do Godard. E o pessoal perguntou para ele como é ser esse personagem Jean-Luc Godard, como é ser Godard. Aí ele falou assim, o Godard é um sujeito que vai andando na rua, eu sou um cachorrinho que vai andando atrás. Essa também é muito boa, essa eu colecionei. Mas, assim, eu acho que eu tenho um segredo que desde... Eu estou nessa brincadeira desde 75. Então, em breve, não tão breve assim, mas já estou começando a planejar, em breve teremos que fazer uma festa de 50 anos de carreira de livreiro. Eu acho que eu sempre tive uma característica que é o meu grande segredo, que é saber me cercar de pessoas interessantes. Então, eu sempre tive essa coisa que é uma coisa que assusta muita gente, que as pessoas, às vezes, têm dificuldade sequer de imaginar, que é essa coisa de você ter sócios. Eu sempre tive muitos sócios, sempre tive sócios muito próximos, com quem eu brigo, mas, basicamente, com quem eu trabalho e convivo há bastante tempo. Sempre já tiveram algumas alterações, mas o meu sócio mais constante, que é o Roberto Guedes, a gente é sócio há 35 anos. É isso aí, não estou fazendo, assim, um... botando um número. Não, é esse mesmo, é esse número mesmo. Eu sou casado há 30 anos e tenho sociedade com o Roberto há 35, porque ele é um casamento muito mais antigo muito que é Ana, minha mulher. Então, eu acho que isso, me cercar de pessoas interessantes, eu acho que é... eu posso dizer que essa é a estratégia e eu posso dizer que isso diz muito, muito, do que foram todos os empreendimentos que eu fiz, né? Estou em conjunto com essas pessoas. Desde a época da Muro, depois da Muro, eu tive uma carreira na Dazibal, que também era uma sociedade superlegal. Éramos... era eu, livreiro, o Chico Neiva, jornalista, a Graça Neiva... Desculpa, o Chico Neiva, economista, a Graça Neiva, jornalista, e a Rita, que era uma bibliotecária. Então, eu falava, é o DNA perfeito, nós vamos ficar ricos. E, realmente, foi um... foi uma época de muito sucesso, mas aí eu acabei me separando dessa sociedade, porque isso também acontece, né? Nem sempre isso dura para sempre. E foi quando a gente abriu a... aí, nessa época, eu estava sozinho, assim, não estava com nenhum desses sócios, era eu e minha... e minha mulher, na época, que era a Bia Rondon. Ela... nós ficamos com a... a gente abriu uma filial no centro, e essa filial era na Travessa do Ouvidor, e daí passou a se chamar Travessa, né? Daí veio o nome de Travessa, e aí eu me associei ao Roberto Guedes, a Nica Monteiro, as pessoas foram chegando, né? E hoje é um grupo de oito pessoas na Travessa, sendo que quatro delas, pelo menos cinco, cinco delas, trabalham diariamente, vivem do trabalho da livraria há muito tempo. Então, formar esse grupo e conseguir conviver com esse grupo é onde eu boto a crença de que esse é o segredo. E daí cada sócio tem uma função bem marcada ou não? Todo mundo faz tudo. Somos três que fazemos um pouco de tudo, né? Mas o Roberto e a Patrícia são economistas, né? Assim, os dois têm uma... O Roberto é um economista autodidata, mas a Patrícia é uma economista de carreira. Então, essa parte, obviamente, fica muito mais com eles, mas eu participo sempre, né? E temos a Nica Monteiro. É um caso muito interessante porque ela era livreira da Livraria Argumento. Assim como o Roberto também. A primeira trabalha em livraria com o Roberto, do Roberto, foi na Livraria Argumento. E de lá que o Roberto veio trabalhar na Travessa, né? Que na época era lá no centro ainda. E a Nica, que era uma livreira excepcional, ela se mudou para Pelotas porque o marido dela foi lecionar na universidade lá no Rio Grande do Sul e tudo mais. E a gente perdeu um pouco o contato com a Nica. Aí a gente soube, né? Eu me lembro de alguém, talvez o próprio Roberto falaria que está voltando para o Rio. Aí eu falei, vamos buscá-la no aeroporto. Praticamente fizemos isso. Ela chegou no Rio e já foi imediatamente para a Livraria como livreira, mas mais adiante acabou se transformando em sócia também. É um sequestro. É, é um sequestro. E realmente é uma cabeça... Não existe, assim, pode existir igual, mas não existe livreiro maior do que a Nica. O foco que ela tem, a cabeça que ela tem para cuidar de um dos... de um dos tripés da livraria, né? Eu gosto de brincar com isso. E a travessa, ela é os três A's. Ela tem três A's que são o segredo da livraria, que é arquitetura, acervo e atendimento. Então, o acervo é essa parte que a Nica, junto com uma outra equipe maravilhosa, são os grandes responsáveis, né? Mas é uma turma realmente muito eficiente. A gente brinca as meninas, né? Porque são todas mulheres, né? Nessa coisa do acervo, é a Nica, Sandra, Mônica, Dani, as meninas. Falar com as meninas. Elas são geniais, né? Então, esse é um dos pontos fortes da livraria, é esse A do atendimento. Desculpa, do acervo. Do acervo. Deixa eu localizar essas datas. Em 1975, você abre a muro. Você chegou ao Rio em que ano? Em janeiro de 1975. Nossa, chegou, foi das primeiras coisas. Não tinha nem subido para ver o Cristo ainda. Abriu a livraria. Eu tinha uma namorada, eu morava em Belo Horizonte, tinha uma namorada, e ela tinha um primo que tinha uma livraria no Rio. Chamava-se Livraria Carlitos. E eram pessoas superlegais, era um grupo de pessoas, a Carlitos, que eram apaixonados por cinema. Então, eles tinham um plano genial, que era ganhar muito dinheiro com a livraria para fazer cinema. Ou seja, nunca foi possível. Então, quando eu cheguei no Rio, eu comecei a trabalhar com eles. Todo o meu aprendizado inicial foi com a turma dessa livraria, que na época foi bastante interessante. E note-se que era 1975, que era uma época de ditadura brava. Era uma coisa... É o ano que enforcaram o Herzog, para demonstrar o que era esse ano. Exatamente. Foi 1975 o Herzog? 1975. 1975, é. Já no Geisel. Ah, ok. Então, era uma época muito brava. Eu lembro que o clima era de conspiração, era subterrâneo mesmo. Era uma coisa. E essa livraria que eu fui trabalhar, ela ficava em Ipanema. A Carlitos principal era em Copacabana, ali ao lado do Copacabana Palace. E tinha essa filial que era em Ipanema. e essa turma era muito interessante. O Raimundo, o Raimundo, o Raimundo, que era uma figura fantástica, o Nen, a Nen, que era a minha professora, a Júlia, a Júlia Magoulas, maravilhosa. Era uma turma maravilhosa e com eles eu fui aprendendo tudo. E a sorte que eu dei é que a livraria faliu. Porque quando faliu, eu vim para trabalhar. Cheguei em janeiro. Quando foi assim, não me lembro mais exatamente, mas quando foi assim, em julho, eles anunciaram, estamos na bancarrota, temos que fechar, não está mais. Daí eu e Marta, que era essa namorada que eu vim para o Rio na época, eu e ela juntos, não, a gente vai segurar essa onda. Aí fecharam a de Copacabana e a gente ficou com aquela livraria, que era absolutamente improvável. Primeiro porque éramos dois jovens cheios de coisas para fazer e tinha que dividir o tempo em termos empresários. Exatamente. Essa coisa do ser empresário. Então parecia que não ia dar certo, mas de alguma forma, exatamente por essa mesma coisa que eu falo, essa coisa de se cercar de pessoas, interessante, essa coisa foi tomando, foi se transformando num fato. Essa livraria, aqui a gente mudou o nome para Muro, as pessoas me perguntam, mas por que Muro? Homenagem ao Sartre, homenagem ao Fidel Castro, homenagem a quem? Eu não era, era porque a razão social da empresa era Carlitos, mas a razão social era a livraria Muro. Quem botou esse nome, que era o Cláudio, para mim fugir o sobrenome dele, o Cláudio, que era esse nome, quem botou foi o Cláudio. E eu sempre fiquei de perguntar para o Cláudio de onde exatamente tinha vindo aquele número. Aí, há um tempo atrás, o Cláudio morreu. Eu não vi o Cláudio há muito tempo, mas eu tive notícia que ele tinha morrido. Aí eu falei, caramba, nunca vou saber porque aquele, de onde ele escolheu esse nome. Mas, enfim, então, essa livraria Muro, o que acontecia ali? Éramos jovens, a gente estava aí vivendo a vida carioca, mineiros apaixonados pelo Rio, aquele fascínio de ser um casal que agora morava, tinha toda a liberdade, tinha saído da casa dos meus pais e tinha vindo para a cidade maravilhosa, que é o sonho de, era, na época, 98% dos mineiros era morar no Rio. Agora parece que são só 95%, sendo que 70% não declaram isso. Essa é a igreja. Então a gente aqui, cheio de ideias, cheio de coisa para fazer, cheio de vida, a gente se cercou da, o que estava acontecendo na época, era o movimento da poesia independente, a poesia, e por afinidade, eles começaram a frequentar ali, ali, a coisa, e é engraçado que isso foi o que marcou a livraria. A livraria virou o ponto de resistência de, tanto da literatura quanto da política. era uma coisa que se misturava muito na época. Eu, por exemplo, quando eu lembro, eu penso na minha ingenuidade, para mim, não existia pensamento diferente na época. Ou você era da ditadura, você era, apoiava a ditadura, ou você era contra a ditadura, contra o autoritarismo. eu achava que éramos todos desse mesmo livrão. Tem até uma história, eu falo livrão porque tem uma história que acho que é Cacaso, o grande mineiro poeta que dizia que, na época, ele dizia estamos todos escrevendo o mesmo livro. Porque éramos todos da mesma corrente, ou seja, contra o autoritarismo. muito depois, muito que hoje, se olhar para trás, é um ano depois, mas que naquela época aparecia uma eternidade, a quantidade de coisas que aconteceu naqueles, sei lá, cinco primeiros anos, é muito depois que eu fui descobrindo que existia o PCB e o PC do B, a Libilu e a Polope. Isso é uma coisa que eu fui saber depois, eu era todo mundo, como todo mundo fosse, eu não consegui imaginar que alguém fosse, que não fosse como nós, contra o autoritarismo. Talvez uma das primeiras vezes que eu descobri isso, que existia dissidência, eu estou falando dessa coisa, desse sonho do jovem, que com muita fé na... Todo mundo era bacana, eu sou cabeludo, você também é cabeludo, a gente quer o bem, a gente é da paz, tinha muito... Agora a gente adapta, eu estou careca, você também está com menos cabelo, somos da paz, somos iguais. Mas teve um evento que acabou que virou história, que é o... um movimento que foi organizado lá na livraria pela Nuvem Cigana, que é o Atimanhas em geral, que acabou virando um evento histórico. hoje ele está nos livros e tudo mais. E no evento lá da Nuvem Cigana, era a galeria, a galeria de três andares, aquele modelo de galeria bem dos anos 50, 60, tinha um grupo dissidente que era um pessoal da... poema Processo, agora, já me perdi os nomes. Poesia Processo, sim. Eu acho que era o pessoal da Poesia Processo. Eles eram dissidentes, eu não sabia que eles eram dissidentes, mas eles eram dissidentes. Então, eles resolveram jogar bomba, bomba aí, bombinha de São João, cabeça de negro, aquele... jogar na galeria, para... o evento foi sábado e domingo. O sábado foi apoteótico, foi maravilhoso, foi aquele dia maravilhoso. No domingo, a história só se repete como tragédia, no domingo foi uma cagada, porque teve... tudo teve bomba. Foi uma coisa... Aí eu ficava, gente, mas como é que pode? Como é que eles podem ser contra o nosso movimento? Aí eu comecei a aprender que existia no mundo pessoas que não necessariamente pensavam igual e que não necessariamente aceitavam tal, né? de intransigente, cabeçadura, todos temos um pouco. E outro dia até aconteceu uma coisa muito interessante, você deve conhecer o Benjamim, que é o histórico Benjamim Magalhães, que era da Travessa até ano passado. Benjamim é uma figura coincidíssima no meio livreiro, porque ele era o nosso diretor de comunicação, agora ele tem uma livraria dele. e super meu amigo. Aí um dia lá, depois de... Eu fui ficando muito amigo do Benjamim, aí ele me contou que o irmão dele, que era poeta, Zeca, fez parte do grupo que jogou bomba lá na Viva Jaca. E aí a mesma coisa, eu falava, mas Benjamim, eu preciso de então me encontrar com o Zeca, que eu quero conversar sobre isso, quero saber o que aconteceu, como é que era isso. E você sabe que o Zeca morreu, sacanagem, um acidente idiota, um acidente doméstico, caiu do telhado, morreu o Zeca. Nossa! Aí eu falei que eu não vou poder perguntar para o Zeca o que aconteceu na época, mas o Benjamim, ele tomou coragem para me contar que o irmão dele fazia parte do grupo que abortou nossas artimanhas. Morrem nossos corpos e quando a gente não registra tudo, quase tudo, ou todo o possível, morrem nossas histórias. e as histórias dos outros juntos é uma coisa muito louca. Estava tentando, estava reparando que quando você fala me parece que você está enxergando a Muro, parece que você está lá embaixo na galeria e vendo tudo acontecer. Sei lá, só para uma contextualização, 75, estava lançando o livro do Loyola, o clássico dele. O Zero. O Zero, é de 75. O Ferreira Goulart estava lançando o livro. Afonso Romano também estava lançando o livro. Este livro, não com esta capa, mas estava sendo lançado, 26 poetas hoje, organizado pela Heloísa Buarque de Holanda. Então, era essa galera que ia lá na livraria? Exatamente, exatamente. A Muro e o 26 poetas hoje, eles se confundem de uma forma, para mim, é a mesma coisa. Mas a festa de lançamento do 26 poetas foi no Parque Lage, não foi na Muro. Até muita gente pergunta, foi lançado? Não. A festa de lançamento do 26 poetas foi no Parque Lage, festão, maravilhoso, como tudo que a Heloísa Buarque faz. Sendo que aí depois vem uma outra história muito maluca, porque a Heloísa fez a editora Aeroplano e fez o 26 poetas 2. Tá. Ela fez a nova, novos poetas, 26 novos poetas, agora esqueci o nome exatamente. E eu acabei indo trabalhar na Aeroplano com a convite da Heloísa, que é a nossa mestre absoluta. E eu falei, Helo, vamos fazer uma festaça, né? Então, a festa de lançamento do novo, do 26 poetas 2, a gente fez no Man e foi assim, uma das melhores festas que foi um barato, foi um barato, para mim começou com muito antecedência, mas foi incrível, porque era onde era aquele restaurante do Man que estava totalmente abandonado. E depois virou aquele Lagioli, né? Enfim, acho que ainda é até hoje, não sei como é que está hoje. Mas estava abandonado e a diretora do Man era a Maria Regina Nascimento Brito, que era uma querida amiga também, e ela cedeu espaço para a gente e a gente fez toda a ambientação do salão, pegamos aquele escombro, e fizemos uma puta produção, uma puta festa, que foi o lançamento do 26 poetas, o lançamento da editora, e eu matei a minha saudade e a minha frustração de não ter feito 26 poetas na música. Caramba, você falando isso me traz na cabeça esse costume, fazia-se mais costumeiramente grandes festas para lançamento de livro, e isso meio que foi virando vinhozinho num saguãozinho, e agora quase nada. É, tinha muito isso, e lá na Muro, como era o subsolo da galeria, tinha um salão muito grande, né? Então, a gente fez algumas festas lá, festa mesmo, eu me lembro do lançamento do Roleta Chilena do Cirquiz, querido Cirquiz, ele fez uma festa na galeria, que acabou mais ou menos assim, duas e meia da manhã, quando entrou a polícia. a polícia foi lá para acabar com a festa, e eu sempre encontrava o Cirquiz, ele falava isso, poxa, vamos fazer outro daquele, falei, você está louco, nunca, jamais, nem pensar, mas foi uma festa, o Roleta Chilena foi um festão desses profissionais. Você é bom de organizar festa, gosta de organizar festa? É, eu não organizo muitas, não, mas assim, tem algumas históricas, assim, eu, por exemplo, tem uma coisa que eu acho que é essa, eu posso puxar para mim, para mim e para a Ana, minha mulher, que foi, eu morava na Lagoa, na Fonte da Saudade, a gente estava caminhando pela Lagoa, e eu ia fazer 50 anos, antes de ontem, e aí tinha o Botafogo, o Remo, o Clube de Remo do Botafogo, aí a Ana falou assim, poxa, olha que lugar, que a gente estava pensando, vamos comemorar esses 50 anos, olha que lugar para fazer uma festa, que barato, aí eu falei assim, poxa, eu conheço a Helena Landau, que é super ligada à diretoria do Botafogo, vou perguntar para ela, se ela não faz o contato, e bit e feita, eu falei com a Helena, que falou com o Bebeto, que era o presidente na época, aí, ah, tá bom, então vocês podem fazer lá, mas, eu falei, bom, como é que eu faço, como é que eles falam, não, a gente, poxa, a gente para cobrar, não pode alugar o espaço, aí eu propus o seguinte, falei, o que vocês estão precisando aqui? Aí eles fizeram uma relação, eles estavam precisando de uma geladeira, de não sei o que, de não sei o que, eu fui, comprei esses equipamentos, e usei como pagamento do aluguel, e fizemos a festa de 50 anos, que foi uma festa genial, genial, foi daquelas festas históricas, e eu me lembro, uma coisa que eu me lembro muito, que é uma coisa que me acompanha também, as pessoas sempre falam, meu pai falava isso, esse menino é piludo, meu pai tinha um sotaque que falava, é piludo, esse cara tem muita sorte, eu, agora tem um livro novo do Nelson Motta, de Cú para a Lua, eu posso me identificar um pouco, porque eu tenho muita sorte com essas coisas, e eu lembro que estava um dia, nesse dia, da festa, estava um tempo feio, amanheceu chovendo, aí o pessoal, como é que vai ser, contrata toda, eu falei, relaxa, quando for lá pelas quatro, a chuva vai parar, vai abrir aquele céu maravilhoso, vai dar um arco-íris, e vai ser uma noite esplendorosa, vamos nessa, relaxa, cara, quatro horas da tarde parou a chuva, cinco horas da tarde, o céu começou a abrir, avermelhou, arco-íris, exatamente do jeito que eu falei, e teve uma noite estrelada, mas como é que vem isso? Você faz isso com tudo, na vida? eu tenho essa coisa de sorte, assim, de, nunca ganhei na loteria, se eu pudesse administrar ela, parece que você deu uma ordem para o universo, não foi? Foi mais que sorte. Não, eu tenho uma brincadeira, assim, eu falo assim, puxa vida, preciso de consertar, eu também tenho o apelido de aranha, porque meu filho fala o aranha, porque isso aqui quebrou, aí eu falo, puxa, preciso de um prego de duas cabeças, não sei o que, para poder prender isso aqui, aí eu olho assim no chão, olha, um prego de duas cabeças, sabe? Isso é muito comum, é muito comum. Você nasceu onde, Rui? Belo Horizonte. Belo Horizonte mesmo. Você tem travessa lá? Não. Quer ter? É um sonho ou não tem nada a ver? É uma coisa, não existe mesmo, esse apego ao lugar que nasceu, não sei. É, não, eu adoro Belo Horizonte, minha família toda lá, minha mãe tem 97 anos, é uma verdadeira entidade, uma figura maravilhosa, então eu vou muito lá e tudo, para vê-la, mas acabei de chegar lá, isso, semana eu estava lá, então eu vou muito e tal, mas tem aquele ditado árabe, aquele provérbio árabe, eu não, eu falo isso, e o pessoal de Belo Horizonte que eu ouvi, vai dizer, puxa, não, mas é, nunca voltes a um lugar onde fostes feliz, não é assim? Então, eu penso, eu brinco com isso. Então, sei lá, é muita, não sei, quem sabe, a gente nunca, eu acho difícil, eu não lembro bem, assim, se tem uma, alguma das travessas foi alguma coisa, assim, empresarialmente planejada, não foram, foi mais uma coisa, tipo assim, rolou, sabe, pintou uma, uma oportunidade que pareceu ali, óbvia, pareceu que era realmente uma coisa quase inevitável, e a gente foi. Então, é mais assim, é claro que pode ser, sei lá, de repente, lá em Belo Horizonte tem um cine patê, que é um cinema da minha infância, que fica na lendária Savassi, e é um edifício à decor, lindo, e está lá, ele está há anos, sei lá, pelo menos, eu me lembro, sei lá, dez anos, e está fechado, e é um estacionamento, é um troço super subutilizado, eu falo assim, puxa vida, podia fazer uma travessa no cine patê, mas é, é muita responsabilidade. Os mineiros ainda são aglutinados no Rio de Janeiro, porque no passado, os mineiros da literatura andavam tudo junto, os cavaleiros do Apocalipse, o Fernando Sabino, o Hélio Pelegrino, o Paulo Mendes Campos, e isso se manteve assim ainda? É, acho que muito não, eu, na verdade, é até engraçado, eu me lembro que quando eu vim para o Rio, aconteceu uma coisa curiosa, porque, sim, logo no primeiro mês, eu fui para a Ilha Grande, fim de semana, jovenzinho, barraca nas costas, e foi acampar na, foi nem na Ilha Grande, foi na ilha de Poia, que é ali ao lado da Ilha Grande, e aquela ilha deserta, aquela praia deserta, mas tinha uma outra barraca, com um casal, que era um casal de gaúchos, de pelotas, aí a gente, a papá conhecia esse gaúcho, o Roberto, e a Eliane, o Rodô, aí eu fiquei amigo de Rodô, e a Eliane ali, negócio, e eu, a gente, surgiu ali uma amizade, é, fortíssima, e o que que aconteceu? aconteceu, eu, sei lá, acho que os três primeiros anos, da minha, a estadia no Rio, eu só andava com o gaúcho, porque eu fui para a turma dele, a turma do Rodô, que o Rodô era um, um líder, um band líder, assim, uma figura, maravilhosa, espetacular, ele, aí eu fui para a turma dele, então eu só andava com o gaúcho, eu levei um tempo até depois começar a frequentar mineiros novamente, né, então nunca tive, nunca fui, nunca foi muito assim, não. É, e também tem essa galera que frequentava a livraria, imagino que você andava muito com esses poetas todos, e com essas poetas todas, como é que era esse clima? Vocês eram jovens que curtiram essa juventude, um certo desbunde, uma entrega, aquela coisa, aquela cultura da praia, do rio. É, eu acho uma coisa interessante o seguinte, acho que mais uma vez, Heloisa Buarque organizou o lançamento de algum livro que agora, não sei se era o livro sobre, exatamente sobre, é poesia marginal, alguma coisa que tinha a ver com isso, e ela organizou um evento no Planetário da Gássia, de lançamento desse livro. Isso, enfim, 2001, 2002, ou seja, bem distante aí da, dessa época da, da Muro, e dessa época da, coisa independente, era mais um revival, era mais uma coisa. aí entre todo mundo lá, o Ali Salomão, o Charles Peschoto, o Chacal, todas aquelas poetas todos, e estava uma figura ímpar, que é Armando Freitas Filho. Não sei se você conhece pessoalmente o Armando. Não. E o Armando é um cara, que como ele mesmo gosta de dizer, é um cara que, ele valoriza os sintomas, né? Então, ele é todo preocupado com, com vento, com, ou isso, ele é, é uma figura, né? É aquele, ele é, é a sensibilidade em todos os níveis, do que um ser humano pode manifestar, ele manifesta. Então, teve o lançamento, aí todo mundo ia, ia dar um depoimento sobre esse, sobre esse período, né? Sobre os anos de chumbo. E todo mundo chegava e falava, ah, a gente aprontava, a gente, não sei o quê, a gente tomava todas, era o LSD, era, era, era orgia, era, é, posto 9, pá, era um barato, era um barato, e todo mundo ali falando aquele clima, todo mundo lá ouvindo. Aí chamaram o Armando. Aí o Armando subiu, né? Subiu no palco, tinha um banquinho, o Armando sentou no banquinho, aí falaram, Armando, o que que você tem pra falar? Aí o Armando, aquele meio, meio gago dele assim, né? Ele falou assim, olha, eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo nada, eu tô achando isso tudo totalmente fora do que eu, do que eu me lembro, porque eu me lembro que aquilo era uma merda, era uma coisa, você vivia com medo, era uma coisa terrível, aliás, eu tô morrendo de medo de cair desse banco, não dá pra mim descer lá pra baixo, cara, aí foi uma gargalhada geral, mas ao mesmo tempo foi uma, reverteu essa coisa, chamou pra realidade, porque ao mesmo tempo, o ser humano, ele se adapta a tudo, né? É incrível como a gente tem capacidade de se adaptar a tudo, então a gente acaba, ah, bom, a gente vivia, a nossa vida a gente se divertia, mas o clima, eu me lembro, né? Assim, era uma coisa de, era muito opressor, né? Era tipo assim, você ia andar no, no, no calçadão, né? Eu sempre me tenho, se foca, eu por acaso estou olhando pro calçadão aqui agora, é, você ia andar no calçadão, você ia, mas assim, você sabia que você ia tomar uma dura, né? Você era cabeludo, tal, você ia estar andando no calçadão, daqui a pouco ia parar um camburão do lado, ia te revistar, e, ou, ou quando não acontecia coisa pior, era isso o tempo inteiro, né? Eu me lembro de uma vez, estar no, no Alipanema, sair da livraria pra ir pro, pro, tinha um bar ali, um fétido, contagioso, que a gente chamava ali, um bar ali do lado da, da livraria, a gente encosta no balcão, assim, tomar uma cerveja, mas aí chega a polícia, sabe? Era uma coisa, era um clima, né? Aí você estava na livraria, aí chegava alguém dizendo, soube, fulano foi preso, aí era que, era isso, né? A livraria era muito esse, essa coisa do, o Alis Salomão, né? Que era aquela explosão de, de, energia, ele falava, às vezes eu estava andando pela rua, de repente eu escutava de longe um berro, ali gritava, muro, isso, isso, recente, né? Muitos anos depois da rua, muro, as catacumbas de Ipanema, ele ficava berrando com aquele vozeirão, que era isso mesmo, eram as catacumbas de Ipanema, era lugar de conspiração, de coisa, mas o que que ela tinha de maravilhoso? Era isso, porque ela era uma, uma, ela era uma intérprete do momento cultural do que estávamos vivendo, né? Então, eu acho que assim, hoje as pessoas falam, a travessa é muito legal, tal, o que que eu acho que a travessa é? É uma intérprete do, 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 do momento cultural que as pessoas estão vivendo, Livraria, as livrarias servem para isso, né? Livraria é o ponto de encontro, né? Tudo começa na livraria, né? Isso é o, é o hashtag de uma campanha que nós estamos lançando agora, né? Muito bonito. É, tem um grupo de livreiros que se, começou a se reunir desde a, o início da pandemia, junto com as pessoas da CBL, né? Câmara Brasileira do Livro, a gente começou a fazer reuniões para, para se juntar, para enfrentar esse período, fizemos aquela campanha, é, retomada, que foi, a gente fez uma coleta de, de doações para as pequenas livrarias, então a gente escolheu 50 pequenas livrarias que receberam uma doação em dinheiro para ajudar na retomada, isso na época que a gente achava que ia durar dois meses, é, então esse grupo continuou unido, e essa campanha é uma campanha que começou na Espanha, é, em julho na Espanha, eles lançaram tudo em pieza em lá, a livreria, e a gente conversando com os livreiros espanhóis, eles, a gente resolveu trazer essa campanha para o, para o, para o Brasil, então agora ela vai começar a aparecer, já começou a aparecer em diversos, diversos lugares, é uma coisa muito aberta, é o hashtag, tudo começa na livraria, que vai ser usado de diversas formas, vai ter concurso, vai ter incentivo a que as pessoas customizem o hashtag para usar de diversas formas, a própria Publish News já colocou lá e tudo mais, então está aí. Falando de um desses trepés que você fala da travessa, que é a arquitetura, tem alguma coisa na travessa de hoje que se parece, ou que você trouxe da, ou que manteve da Muro? São conceitos absolutamente diferentes. Não, olha só, a gente é... Tem alguma coisa que nasceu lá e você aplicou. É. Vamos voltar aqui aos três As, arquitetura, acervo e atendimento. Então, eu acho que teve uma coisa que foi fundamental, que foi um marco que é bastante diferente, que a gente trouxe a alta arquitetura para dentro da livraria. Como eu falo que sou uma pessoa, esse Rui, piludo de sorte, eu conheci um casal de arquitetos, que é a Bel Lobo e o Bob Neri, que são arquitetos, principalmente arquitetos comerciais, de arquitetura comercial no Rio, que eram... Eles eram super amigos da minha mulher, Ana, e a gente ficou amigo, mas amigo... Incrivelmente amigos. Até hoje, somos muito... Estamos sempre juntos, né? E nessa época, a livraria ainda era ali na Travessa Ouvidor, na época da Dazibal ainda, que foi um projeto até interessante, feito por um grupo, fábrica, do João Calafate e do Hermano e tal. Era uma marquitetura simpática. Mas aí, nessa época, a gente começou a sentir que tinha por onde crescer e a gente se mudou do 11 da Travessa Ouvidor para 17 da Travessa Ouvidor, que era uma loja três vezes maior. e ali a Bel, a Bel Lobo e o Bob já vieram, já fizeram o projeto arquitetônico. E, a partir daí, tudo que atravessa, todos os empreendimentos, tanto as lojas como as nossas participações em bienais e em feiras e tudo mais, é tudo arquitetura da dupla Bel e Bob. E é incrível, porque isso é uma coisa que as pessoas falam muito. Todo mundo comenta isso. Fala assim, puxa, a Travessa tem uma... Não é só porque é linda, você tem arquitetura que é linda, mas que não funciona. A gente tem uns exemplos incríveis aqui. Essa é uma história... vou tentar contar ela rapidamente, mas a Saraiva, que é uma puta de uma empresa bacanera, mas na época tinha o Marcílio, que era uma grande figura, que era o diretor da Saraiva, o Marcílio D'Amico. teve uma época que a gente falava, eles falavam e eles queriam ter a Travessa como o braço o braço pop da Saraiva, eles queriam essa proposta de fusão. E a gente... Marcílio, acho que não vai dar certo e tal. Aí a gente... Bom, tudo bem. Aí a gente conversou, teve uma reunião, duas reuniões, três reuniões, a coisa não foi para frente. Na última reunião, em geral, eu me encontrava junto com sócios. Ele falou assim, Rui, quero falar contigo. Aí ele me levou aqui para o Garci Rodrigues, saudoso Garci Rodrigues aqui na Taúva de Paiva. Eu fui com ele para lá. E eu lembro que ele foi lá meio tipo assim, olha só, você não vai, você vai perder a chance de se juntar a gente. Pois eu vou te falar uma coisa, eu vou começar a fazer livraria bonita e a gente vai virar concorrente e você vai se dar mal. Porque ele era o Golias, eu era o Davi. Aí eu, poxa, Marcílio, eu vejo a maior simpatia de tudo isso, mas, poxa, enfim, não rolou. Aí eu falei, poxa, mas ele, não, você vai ver. Aí na hora que a gente saiu do Garci Rodrigues, ele falou, não, estou indo lá, estou indo lá, a gente vai fazer uma loja nova. Eu falei, caramba, o que eles vão fazer? O que eles fizeram? Eles chamaram um dos maiores arquitetos do Brasil, que é um arquiteto espetacular, que é o Arthur Casas, e fizeram a Saraiva no Village Mall, que era uma loja de 3 mil metros quadrados, linda, mas não funcionava, não funcionava. Era um troço, não vou entrar no, não tenho, enfim, a gente, mas, enfim, não funcionava. Aí durou, durou um ano, durou um ano e não decolava, não saia do lugar, fechou, não foi. Então, eu acho que é o típico caso de uma arquitetura que era espetacular, era uma coisa realmente impactante, mas não funcionava, não tinha essa coisa que a Abel consegue fazer de estimular o consumo ali. Eu tenho uma amiga que fala isso, ela fala assim, Rui, que a diferença da Travessa é que a Travessa propõe. Como é? Por que? Ela me pergunta, por que isso? Eu falo, não sei, é o resultado do trabalho. Mas, então, eu diria, talvez a resposta sejam os três A's, que é a arquitetura, esse espaço totalmente agradável, bem pensado para ser uma livraria para receber esse público, é o acervo, que é isso que eu estava te falando, que são livreiros às meninas, que são livreiras completamente dedicadas e inteligentes e conectadas com tudo. Então, a gente tem livros do mundo inteiro, a gente não se limita a ter a coisa nacional, tem toda a coisa estrangeira e tudo. Então, o acervo é uma coisa muito importante e o que sustenta esse acervo é um grande sistema de informática que a gente desenvolveu, que é um sistema desenvolvido pela equipe travessa e que dá conta que é um espetáculo, todo o mercado tem a famosa briga, hoje, atualmente, com os problemas com Saraiva, cultura, etc. As editoras estão muito preocupadas com a coisa da consignação que acabam deixando muitos livros sobre responsabilidade de determinada empresa e o cara não faz uma gestão legal e tudo. Então, falam, ah, o negócio de consignação é um problema, mas sempre tem a ressalva, não, com a travessa, não, com a travessa a gente não tem problemas. E a gente agora, até mais do que isso, a gente evoluiu para uma, para, 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 o nosso sistema criou uma janela que o editor, ele pode enxergar o livro dele dentro da livraria. Então, se o editor, ele, ele, ele falar, eu tenho 300 exemplares desse livro com a travessa. Então, ele entra no sistema, ele vê onde é que eles estão, quantos venderam naquele dia, quantos que venderam no dia anterior, quantos que venderam no mês, qual loja que vendeu, qual loja que não está vendendo. Eles até podem interferir, falar, olha só, a barra está totalmente fora da cura, vocês venderam 20 no Leblon, e só dois na barra, tem alguma coisa, quem sabe está mal exposto, tudo isso o editor consegue ver com a janela, então ele não corre esse risco, porque deve ser um drama para o editor, o cara faz uma edição de 5 mil exemplares, aí bota 4 mil exemplares no mercado, e fica sem saber se o bicho está funcionando ou não está. Então, ele fica assim, será que eu vou ter que reeditar? Será que, estou vendo aqui que a livraria tal vendeu tudo, como é que será que está nas outras? Pode ser que acabe, eu vou precisar de me planejar, enfim, é uma informação vital para o editor. Transparência e compromisso, vital para o editor, e com essa janela o editor consegue acompanhar, então a gente tem essa coisa assim, a livraria, a gente brinca assim, a Travessa é uma livraria totalmente digital, a única coisa que não é digital lá é o livro, o resto é tudo digital, é impressionante como hoje você eu conversando com você aqui, eu posso botar a tela para o lado e vejo qualquer informação sobre estoque, você vê aqui, eu estou em casa agora, faço isso. Que maravilha. Então, é um suporte muito importante que a gente tem. E eu não sei porque a gente estava falando dos três A's, mas o outro A, o terceiro A, que é o atendimento, que é o que todo mundo fala, nove entre dez pessoas que falam da Travessa, falam do atendimento que a Travessa tem, né? Tipo assim, ah, eu só vou na loja de Botafogo porque eu só gosto de atendido pelo Marona. Aliás, eu vou colocar uma pergunta importante nisso, porque me parece indissociável. Tem a ver também com a valorização do profissional, e eu digo valorização salarial? Eu não sei como é que as coisas andam por aí, mas eu sei que não é abaixo da média, tampouco é uma coisa onde isso não é nem para mim, nem para os meus sócios, não é uma coisa, é impressionante, porque a Livraria, a Travessa é uma livraria que faz muito sucesso, né? Então eu falo assim, eu gosto de brincar isso com meus sócios, se a gente tivesse, em vez da Travessa, a gente tivesse uma loja de roupas que tivesse o sucesso da Travessa, a gente estava rico, você vê os donos de boutiques, de lojas, que são muito ricos, né? Mas tem um grande amigo que eu tenho convivido, principalmente virtualmente, atualmente é o Alexandre Martins Fontes, o dono da Ana, e o Alexandre sempre fala uma coisa que, segundo ele, ele ouviu, eu sempre pergunto para ele, o Alexandre, mas foi do Sérgio ou foi do Alfredo, do Alfredo Machado, né? Da Record. Ele fala, eu não sei se ele já me disse ou ele não sabe exatamente, que ele fala assim, esse mundo do livro é um negócio de tostões, não é uma coisa de grandes, de grandes dinheiros, de grandes números, é uma coisa de tostões, é uma coisa que todo mundo, você tem que ser, a coisa tem que ser muito ali dosada, é o que eu te falei no começo, a livraria fechada, um mês, quase que a gente não consegue ultrapassar esse problema, dois meses, a gente, três meses, ou seja, a gente atravessa que é uma livraria super bem estruturada, com as finanças todas super em dia, super bacana, está aqui agora estamos acorrendo, tentando usar todos os artifícios, tudo que a gente pode, todas as economias possíveis para atravessar, porque é muito complicado, então, a pessoa que trabalha na livraria, realmente não é um salário maravilhoso, mas em compensação ela tem milhões, é o melhor trabalho do mundo, ela não tem por que reclamar. o ambiente também faz parte desse pacote todo. Agora, Rui, para fechar a nossa entrevista, eu vou evocar essa sua visão ou previsão ou vontade que você lançou para o mundo para a sua festa de 50 anos, para a festa de 50 anos como livreiro, essa festa que você já planeja. o tempo vai abrir para essa sua festa? Essa foi bonita, hein? Rapaz, se você pensar, há pouquíssimo tempo atrás, o Trump era o presidente americano, o Itzel era governador do Estado, o Crivella era prefeito, logo, comandando a máquina com uma grande possibilidade de reeleição. Olha quanta coisa já melhorou, né? Então, eu não sei, eu estava engraçado, eu estava falando isso hoje, eu estava vindo de Nitoral e falando isso no carro. De repente, eu acho que a humanidade é muito assim, as pessoas são muito assim. De repente, vem uma virada, vem uma coisa, um estopindo, uma virada, a Kamala Harris, a vacina chegando, imagina, aí chega a vacina, esse negócio dá uma aliviada, ufa, né? e aí com a gente o Crivella se despede no dia 1º de janeiro e outras torcidas mais, que eu não vou entrar aqui, mas que tenho certeza que você pensa a mesma coisa, que é impossível que isso possa continuar, não pode, uma bolsaridade dessa não pode continuar. Então, sei lá, acontecendo uma coisa dessa, tudo pode virar, pode vir uma onda muito legal, né? Eu sou, eu sou otimista, assim, de que acho que vai, sei lá, vai ser, vai ser uma virada legal aí, 2021. É isso, então já vou, já vou agendar essa entrevista para 2021. Com sol. e aí isso, que vai ser o P Baby o P Baby